Glória a Deus, você tem um melhor amigo, confia nele Descansa o teu coração, aleluia Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de cair Sinto uma insegurança, pois sou ser humano, com defeitos, imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão sobre mim, a me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo, não tem mais Só contigo, só confia em mim Eu sei que não descançou, porque sinto tua pertença em mim Eu sei que não descançou, posso até descançar, repousar em teus braços Eu sei que não descançou, pois sinto tua pertença em mim Eu sei que não descançou, posso até descançar, repousar em teus braços Cante Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano, com defeitos, imperfeitos Mas sei que não descançou, porque sinto tua pertença em mim Só confia em mim Eu sei que não descançou, pois sinto tua pertença em mim Eu sei que não descançou, posso até descançar, repousar em teus braços Eu sei que não descançou, pois sinto tua pertença em mim Eu sei que não descançou, posso até descançar, repousar em teus braços Eu sei que não descançou, pois sinto tua pertença em mim Eu sei que não descançou, pois sinto tua pertença em mim Eu sei que não descançou, posso até descançar, repousar em teus braços Eu sei que não descançou, pois sinto tua pertença em mim Eu sei que não posso até descançar Revolçar em Deus Eu sei que não estou só a Deus Eu sei que foi sido Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descançar Revolçar em Deus Prazer Glória a Deus, descansa no Senhor Obrigada Jesus, porque Tu és o nosso advogado Nessa luta o Senhor está na nossa frente Aleluia Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar a ti e a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa Isso é fato consumado Os meus canjos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já matou Me garantiu de novo Que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo o que eu sou Ele é fiel Ele é fiel Aleluia Pra falar a ti e a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa Isso é fato consumado Os meus canjos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já matou E garantiu de novo Que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Vem daquilo Justo o que eu sou E me enfriar Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Ele é fiel Meu advogado fiel Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já matou E garantiu de novo Que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Vem daquilo Justo o que eu sou Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo Que eu serei um vencedor Minha causa entreguei em Suas mãos Descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo Que eu serei um vencedor Pelo advogado mora lá no céu Deja ver Justo o que eu sou Sempre fiel O meu Jesus Ele é fiel 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 Tu és tudo pra nós, Senhor Tu és tudo pra nós Como eu te amo, Senhor Como eu amo dizer isso pra Ti, Jesus Não há outro Soberano e fiel Não há outro Como tu Reina sobre a terra e céu Eis o alfa e o ômega, início e fim Eis o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Oh, Senhor Jesus, Tu és tudo pra mim Tu és tudo, Jesus Não há outro, não há outro, não Declara isso, querida Não há outro Como tu Soberano e fiel Não há outro Como tu Reina sobre a terra e céu Eis o alfa e o ômega, início e fim Eis o ar que eu respiro Tudo pra mim Tão, Senhor Jesus E o alfa e o ômega, início e fim Tão, Senhor Jesus, tu és tudo pra mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aonde você estiver, querido Na condução, no carro, no trabalho, em casa Nesse momento fecha os teus olhos Aonde você estiver, se você puder Fecha os seus olhos e diga comigo Diga pro Senhor Jesus Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa e ômega, início e fim És o lar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Adoramos Jesus, te adoramos Todo nosso coração nós te adoramos Aleluia Bruno Santos, amor da minha vida Que bom que você chegou na minha vida há mais de 13 anos E que bom que você faz parte da minha história Eu te amo e vou te amar pra sempre, meu amor Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra te pedir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Ontem namorada noiva Agora sua mulher Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra te pedir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do Senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer um culto de agradecimento a Deus Quando mais precisei você me apareceu Um presente e um remitente Era Deus Me sinto tão amada, isso faz bem Como faz Se você for como um dilúvio de amor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Agora sua mulher O meu peito madou Você é minha tempestade do bem Fazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Agora e pra sempre Sua mulher Eu não te Gabriel Você é minha tempestade do bem Se você for como um desculpa Você é minha tempestade do bem Adoramos Jesus, adoramos o teu nome neste lugar Tu és tudo pra nós Tu és a minha luz e a minha salvação Que a ti me renderei Se ao teu lado estou seguro em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo Estou e o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Oh Jesus, adoramos o teu nome Grandioso tu és Declare Tu és a minha luz E a minha salvação Que a ti me renderei Se ao teu lado estou seguro em tuas mãos E eu nada temerei Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tu és santo, ó Senhor Oh, oh, oh Tu és estilo de louvor Oh, oh Em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo Estou e o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Oh, oh Beis Jesus Vem, Jesus Maranata, ora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata, ora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata, ora Vem, ora Vem, ora Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata, ora Vem Só em ti confiarei Eu nada perderei Nem frente eu virei Pois eu sei que me gostar E o dia voltará E o dia voltará No céu Para nos buscar Para sempre reinarás Cante Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E o dia voltará Do céu para nos buscar Para sempre reinarás Aleluia 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 Ele é aquele que enxuga as tuas lágrimas Ele é aquele que conhece o teu coração Ei, querido Ele te ama Ele te ama E tem coisas lindas Para fazer na tua vida Creia Tenho tantos versos Tenho tantos versos Para escrever Fiz uma canção de amor Para cantar Para ti Tenho tantas notas Para tocar Um poema Para te declarar Mas sabe Deus Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar Angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração E é só pra ti É só pra ti, Jesus E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos De te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos De te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me ferir A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E é só pra ti, Jesus E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria As minhas mãos encerrar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deus, meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Com tudo me escondeu Em tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui O mal me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois saindo Pois saindo louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Obrigada, Senhor Quando tudo me escondeu Em tua presença Quando eu chorar Quando eu chorar Digo a minha alma Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois saindo Pois saindo louvarei Eu louvarei Quando eu chorarei Eu vou, Senhor Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois saindo louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu me lembro Provação Oh, em todo tempo Deus Eu te louvarei Eu te louvarei Oh, eu te louvarei Eu te louvarei Adeus Em todo tempo Diga comigo Quando eu chorar Eu vou me lembrar Que até aqui Que até aqui Tua mão me sustentou Eu te louvarei Eu te louvarei Glória a Deus Glória a Deus Faça essa oração comigo Vamos juntos Declarar Que Ele pode Que Ele é Ele é perfeito Ele é maravilhoso Nós dependemos Nós dependemos Totalmente De Ti Senhor Do Teu amor Da Tua misericórdia Fica conosco Meu Pai Deus Mais uma vez Segurei Minha mão Minha alma Aflita Pede Tua atenção Cheguei No nível Mais difícil Até aqui Me ajude A concluir Quando penso Que estou Forte E fraco Eu estou Mas quando Eu reconheço Que sem Ti Eu nada sou Alcanço Os lugares Impossíveis Me torno Um vencedor Estou sentindo Minhas forças Indo embora Mas Tua presença Me renova Nessa hora Que me leva Além O meu sonho De chegar Está tão longe Sou humana E não consigo Ser perfeito Deus E me leva Além Oh Senhor Deus Mais uma vez Segurei Minha mão Minha alma Aflita Pede Tua atenção Cheguei No nível Mais difícil Até aqui Me ajude Me ajude A concluir Quando penso Que estou Forte E fraco Eu estou Mas quando Eu reconheço Que sem Ti Eu nada sou Alcanço Os lugares Impossíveis Impossíveis Me torno Um vencedor Estou sentindo Minhas forças Indo embora Mas Tua presença Me renova Nessa hora Vem Senhor E me leva Além O meu sonho De chegar Está tão longe Sou humano E não consigo Ser Perfeito Deus E me leva Além Me ajude A ousar Com minha fé Sou pequeno Eu não sei Ficar de pé Sou dependente Não dependente Vem Senhor Ao meu favor Me ajude A ousar Com minha fé Sou pequeno Eu não sei Ficar de pé Me dá Sua mão Me tira Do chão Vem me ajudar Estou sentindo Minhas forças Indo embora Mas Tua presença Me renova Nessa hora Vem Senhor E me leva Além A Deus Me leva Além O meu sonho De chegar Está tão longe Sou humano E não consigo Ser Perfeito Perfeito Deus E me leva Chega mais uma vez Estou sentindo Minhas forças Indo embora Mas Tua presença Me renova Nessa hora Vem Senhor E me leva Além O meu sonho O meu sonho O meu sonho De chegar Está tão longe Sou humano E não consigo Ser Perfeito Deus E me leva Além Além Ale Ale Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Veja a vida em mim, eu seguro em Suas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Te adoramos Senhor, te adoramos de todo o nosso coração. Pai, eu amo Tua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em todas as mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolta com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz é povo em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver, pois a Tua glória quero ver. Quero ver, diga, quero ir. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Quero ver, quero ver. Sim, Senhor, queremos ver a Tua glória. Aleluia! Glória a Deus! Tudo é possível, querido. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você tiver fé, vai viver coisas extraordinárias na Tua vida. Aleluia! Quando minha fé se esfriou, acendeu o Seu fogo em mim. Quando eu pensei em desistir, me deu forças para prosseguir. Quando tudo diz que não, Sua voz me acalma e diz pra confiar em Ti, pra esperar o Teu agir. Deus é minha força, o Teu poder. Eu sei que tens o melhor pra mim. Os Teus planos não se frustrarão. Sua palavra vai cumprir em mim, pois não há outro como Tu. A quem eu devo olhar e confiar. Não há um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, que me ama. E foi esse amor que me atraiu e trouxe esperança pro meu coração. Que aumenta a minha fé, que aumenta a minha fé, pra ver que tudo é possível. Tudo é possível, tudo é possível para Ti. Nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível. Minha rei Tudo é possível aquele que tem Eu não me entendo Te levante com o ousa dia Pra conquistar Pra vencer Pra avançar Um Deus assim Tão bom pra mim Que me ama Que me ama E foi esse amor Que me atraiu E deu-se esperança No meu coração Que aumenta a minha fé Pra ver Que aumenta a minha fé Pra ver Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para ti Que nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crê Que tudo é possível Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para ti Nada é impossível 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 Tudo é possível Tudo é possível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crê Aonde você estiver Aonde você estiver agora querido A palavra de Deus Entra no teu coração Pra te despertar Pra te despertar Pra um novo tempo Você vai se levantar Com ousadia Você vai se levantar Restaurado Renovado Pela força do Senhor Ele é o teu Deus Ele te diz Eu posso todas as coisas Confie Em nome de Jesus Se levante Se levante no chão Ei Tá chegando um novo tempo Pra tua história Tá chegando um novo tempo Pra tua história Pra tua vida Se levante Se levante Porque Ele pode Ele pode Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para ti Nada Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crê Siga comigo Tudo é possível Tudo é possível Olha o médico dos médicos Tudo é possível Para ti E nada é impossível Eu creio Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crê Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Creia! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto